Hey você, que sempre sonhou em participar da batalha de youtubers, mas achou que esse dia nunca iria chegar Presta muita atenção nesse recado agora, mano Se você tem mais de 2 mil inscritos e posta vídeos frequentemente em seu canal Já pode participar desse desafio E quem sabe, fazer uma batalha de youtubers contra mim, maluco Batalha de youtubers, batalha com o muzão, mano A parada é o seguinte, tu vai baixar o beat que eu deixei aqui na descrição E fazer um vídeo me zoando na rima da maneira que achar melhor, mano Mas pera aí, tem que fazer um vídeo, videoclipe Não vale postar uma imagem tosca parada com a música no fundo não, pô Daí depois é só postar o vídeo no seu canal e botar o título Concurso Batalha de Youtubers E aguardar Eu e minha equipe vamos selecionar os melhores vídeos Avaliando desde a parte técnica das rimas, quanto a performance e também o próprio vídeo Então capricha aí, maluco Depois disso, mano, a gente vai fazer vários vídeos aqui no canal reagindo aos raps que vocês enviaram E o público vai escolher os quatro melhores No final, apenas um será selecionado para enfim participar da Batalha de youtubers contra o muzão, mano E aí, não vai perder essa oportunidade, né, maluco? Então baixa o beat que eu deixei na descrição e me esculacha na rima agora Musulmano, ser humano, desumano, arrombado Me inscrevi no teu canal porque cê arrombado Batalhou com abelha nem te deu mel Batalhou com doada nem te deu views Sou teu Deus, calma filho, eu vou te dar views Tanta fama no YouTube, cê não tem views Tanto inscrito no YouTube, cê não tem views Calma filho, sou teu Deus, vou te dar views Teu conteúdo não é legal, isso é super legal Eu já não falo nada demais, esse elogio foi demais Seu impostor ganhava voz dos outros Rima com anime não é pouco, por isso tu perdi dos outros Teu conteúdo é muito lixo, ai meu Deus Como eu assisto isso, teu canal Lobo lixo, muçulmano, é lixo Meu canal informativo, meus espíritos interativos Teu canal não tem grana, faz isso pra ter grana Musulmano, impostor, ele rima, parece pastor No canal não tem nada, ganha atenção Obrigado Eduardo, a rima aparece Usa a fralda, vou te ganhar Senhor Moça, se tu brincar Comexa Moça, sou teu Deus Calma filho, eu vou te dar views Calma filho, eu vou te dar fama aqui no YouTube Calma filho, eu vou te dar fama aqui em Moçambique Calma filho, eu vou te dar fama aqui na África Calma filho, eu vou te dar fama em Moçambique Calma filho, eu vou te dar fama na África Calma filho, eu vou te dar fama no Brasil Calma filho, eu vou te dar fama na Angola Teu canal é uma merda Teu canal é uma bosta Teu canal é globo lixo Teu canal sou que te viu Eu vim aqui pra te elogiar Então vim aqui pra te zoar Dou cheiro de CEO Com teu trabalho Espeito youtuber muito legal Muçulmano tamo junto Diretamente Moçambique Espero que esse pique continue batendo aí Muito mano, muito mano, muito top aí Juro que eu to aqui pra te zoar aqui Força aí muçulmano É nóis, diretamente do Moçambique Pô, tamo junto, continua com seu trabalho Seu trabalho é muito legal, muito gravazo E da hora mano, é nóis tamo junto E eu também vou me esforçando aqui Pra bater os 3K